Bello e Ciclars 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 Bello e se casse Siku umeshe sikafini, siku mba temukujo, e si casse Kifaya na hupegbe, yeh, kifaya na hupegbe Asha, bashe za maleke, basha, bashe za maleke Iyavai sika, iyavai sika, uola yonya Iyavai sika, iyavai sika, uola yonya Bashe za sikafini, isa ufaga ma finga presi Bashe za sikafini, isa ufaga ma finga presi Beijo e cintas Música 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.